Jesus, Deus eterno sobre todos, o nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, verso 5, nova versão internacional. Deles são os patriarcas, deles os israelitas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Glória a Deus, que maravilha. Igreja gloriosa do Senhor, povo abençoado, povo santo de Deus, igreja preciosa, esposa de Cristo, sem ruga e sem mácula, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Bom, meus amados, como vocês podem notar, minha voz está muito prejudicada, tá bom? Então eu vou dar o meu melhor aqui para transmitir da melhor maneira possível para os irmãos, apesar dessa dificuldade que estamos tendo hoje, né? Estou saindo aí de um resfriado que me acometeu essa semana, então estou me recuperando ainda, né? Então minha voz está bem ruim, mas como eu disse, né, eu vou tentar dar o meu melhor aqui para que a mensagem seja transmitida da melhor maneira possível, tá? Então vamos lá. Meus amados, eu quero falar hoje sobre a deidade de Jesus, ou seja, o fato de Jesus ser Deus sobre todos. Muitos colocam isso em xeque, em dúvida, devido às demais interpretações bíblicas que o sistema religioso trouxe, devido a essa visão que o sistema criou de trindade. Hoje, eu já vou falar bastante, daqui a pouco, né, desse conceito de trindade, que é um conceito, na verdade, que não faz sentido à luz da própria Bíblia. Parece que faz, mas não faz, né? Então, houve toda essa distorção de quem é Jesus, né, de quem foi nas suas manifestações anteriores e de quem ele é hoje. Por quê? Porque houve toda essa distorção criada pelo sistema em relação à pessoa de Jesus, em relação a quem Jesus é de fato. Nós sabemos, pela revelação do Evangelho, que Jesus é Deus sobre todos. Você acabou de ler comigo aqui, ó. Dos israelitas são os patriarcas e, a partir deles, se traça a linhagem humana de Cristo. Ou seja, Jesus, como homem, nasceu dentre os judeus. Ele foi um judeu de sangue. Por causa das promessas, como Paulo disse, né, por causa das promessas feitas aos patriarcas dos judeus, o Messias nasceria dentre eles. E Paulo fala, ele é Deus acima de tudo. Em outras versões, é Deus sobre todos, bendito para sempre. Olha, amados, Jesus é o nosso Deus. Entendam isso de uma vez por todas. Jesus, ele é a manifestação do Deus eterno. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus, ele é tudo em todos. Jesus, já estamos no reino de Deus. Aliás, já nascemos no reino de Deus. E Jesus é Deus para sempre, como acabamos de ler, né, bendito para sempre. Tá? Então, nós temos que entender a deidade de Cristo. Entender que Jesus não é uma pessoa diferente, ou seja, uma personalidade diferente dessa trindade que o sistema religioso criou, né? Porque na visão do sistema, Deus, ele é composto por três pessoas distintas. Então, seriam três personalidades diferentes, né? Do pai, do filho que seria inferior ao pai. Veja, em algum momento o filho de fato foi, já vamos falar sobre isso, né? E do Espírito Santo que seria uma terceira pessoa. E há uma curiosidade, eu até costumo brincar com isso às vezes, né, que o sistema, por exemplo, católico criou quase que uma quadrindade, entre aspas. Por que eu digo isso? Eu passei a pensar nisso uma vez que eu vi uma imagem onde aparecia, nessa imagem católica, o pai, né, na figura de um senhor é idoso, com a barba branca, aquela coisa toda, no centro. À direita desse senhor estava um outro trono com o filho, Jesus. E o filho estava ali no trono, cheio de sangue, aquela coisa toda, aquela figura, né? Com a coroa de espinhos, etc. À esquerda do pai, da figura do pai, estava uma pombinha voando, simbolizando o Espírito Santo. E abaixo do pai, tipo como se estivesse à frente, estava a imagem de uma mulher. Essa imagem da mulher, claro, remetia a Maria, a mãe de Jesus. Então, quando eu vi aquela imagem, eu fiquei assim abismado, eu falei, puxa, eles já evoluíram de uma trindade agora para uma quadrindade, né? Porque praticamente são quatro pessoas formando Deus. Veja, é claro que não é isso, obviamente. Mas eu estou dizendo que a imagem remeteu a isso. E eles têm, os católicos, no caso, falando deles agora mais especificamente, né? Eles têm essa veneração a Maria tão grande, que Maria praticamente é uma deusa, quase. Então é isso. É o filho ensanguentado à direita, do pai sentado em um outro trono. Note que você não vê, observe, em nenhum lugar da Bíblia uma citação de dois tronos. Não tem isso aí. O próprio João, quando teve a visão do Apocalipse, quantos tronos ele viu? Ele viu um trono. Porque só há um Deus. Você não encontra na Bíblia trindade ou quadrindade, né? Como eu costumo brincar, sabe? Ou essa coisa praticamente politeísta que criaram, né? Onde Jesus, até hoje, estaria sendo submisso ao Pai. Como se eles fossem pessoas distintas. E não é o caso, não é o que a Bíblia apresenta. Veja bem, amados. Nós já vivemos no tempo da graça eterna. Ou seja, vivemos já no reino de Deus, já vindo, né? O reino de Deus se manifestou já no ano 70 depois de Cristo. E nós já vivemos, então, nesse período da graça eterna. Nós não passamos pela transição que a Igreja Primitiva, por exemplo, passou. A transição definitiva da lei para a graça, né? A Igreja Primitiva viveu aquela transição da ressurreição de Jesus até a segunda vinda de Cristo no ano 70, com a queda do Templo de Jerusalém, que pôs fim à Era da Lei em definitivo ali, quando aquele templo foi destruído. Então, a Igreja Primitiva viveu essa transição. Só que nós não. Já nascemos com o reino já manifesto. Ou seja, já nascemos com a segunda vinda de Cristo já acontecida, o que, claro, parece para a maioria loucura, né? Quando muitos nos ouvem falar sobre isso, dizem que somos loucos, né? Ah, esse pessoal é louco. Fica dizendo que Jesus já voltou. Isso é uma maluquice. Jesus ainda vai voltar. E veja, gente, olha, quando você estuda o texto bíblico em seu devido contexto, e você observa, inclusive, os registros históricos, e você compara com tudo que foi profetizado, etc, etc, você vê que não faz sentido algum você esperar Jesus voltar em nossos tempos. não faz sentido algum. Então, mas isso tem que ter um cuidado muito grande no estudo, como eu falei, observar os contextos, o que a Bíblia realmente falou e o que está registrado sobre a segunda vinda de Cristo. Você precisa estudar isso em detalhes, sem preconceitos, para que você entenda. Obviamente, não há condições de eu explicar isso agora, né? Mas nós temos um link, eu vou deixar na descrição do vídeo esse link, da escatologia consumada. São diversos estudos completos sobre este assunto maravilhoso, que você vai entender que a Igreja Primitiva, sim, viveu aquela transição da graça para a lei, ou seja, eles pegaram o início da graça que começou na cruz e viveram um período de transição até que na segunda vinda de Cristo o reino viesse, no ano 70, e houve o juízo contra Jerusalém, a destruição do templo, o fim de Israel, né? Como o país ali naquela ocasião. Enfim, tudo foi consumado. Se você estudar conosco, você vai descobrir a verdade sobre isto. E você nunca mais vai ser enganado pelo sistema religioso que diz que Jesus vai voltar. E as pessoas vivem esperando Jesus voltar. Elas nascem, a geração delas passam, os filhos delas esperam Jesus voltar, os netos vão esperar, os bisnetos, os trinetos, os tataranetos, e por aí vai. Todos no futuro vão ficar esperando Jesus voltar e ele não vai voltar porque já se cumpriu. Então é por isso que entra a geração, sai geração, e as pessoas seguem esperando Jesus voltar. E acontecem as coisas no mundo. Olha, Jesus vai voltar. Houve um terremoto, houve não sei o quê, e houve aqui um rumor de guerra, e houve isso e aquilo, e pandemia, uma doença ali nova surgiu, tudo isso é sinal do apocalipse. Não é. O apocalipse bíblico já se cumpriu. Estude. Antes de você ficar gritando, se você é novo, você está novo agora no conhecimento da graça? Está chegando agora no nosso vídeo? Tudo bem. É claro que você não tem obrigação de saber isso. Mas antes de você sair por aí, como muitos fazem, pulando e gritando heresia, esse cara é um herégeo, é um louco. Antes disso, eu te convido a ter uma atitude adulta. E estude conosco. Assista aos nossos vídeos da escatologia consumada, que você vai entender o raciocínio. Então, partindo desta premissa, que o reino de Deus já veio, nós como igreja não vivemos então a transição, como eu acabei de falar. A igreja primitiva viveu, mas nós não vivemos. Então, hoje, nós estamos já submetidos e seguimos Jesus, não mais como Nazareno, e também não mais como Messias. Entenda isso. Vocês podem notar, falando ainda da igreja católica, que eles valorizam muito Jesus como Nazareno. Tanto é verdade que eles veneram a mãe dele na carne, tanto é verdade que eles adoram Jesus como menino. Existe esse aspecto do menino Jesus. Tudo isso é o quê? É você ainda conhecer e reconhecer Jesus pela carne dele, como homem apenas. Então, veja, Jesus não tem que ser mais visto, reconhecido e seguido como homem. Ah, irmão Cristiano, mas Jesus de Nazaré tem tantos ensinamentos maravilhosos. Como é que eu vou abrir mão disso? Não, gente. Não é abrir mão dos ensinamentos de Jesus de Nazaré em sua totalidade. É claro que você pode e deve reter o que é bom do que Jesus ensinou nos dias da sua carne. Evidentemente. Mas você tem que ter em mente que Jesus estava debaixo da lei, até porque ele veio para cumprir a lei. Percebe isso? Ele veio para cumprir. Então, ele tinha que estar debaixo dela. Ele disse, olha, nada da lei vai passar. Tudo será cumprido. Por quê? Porque ele veio para isso. Para cumprir a lei no lugar do povo de Deus e estabelecer a graça por meio desse cumprimento dele. Por isso que ele disse na cruz, inclusive, está consumado. Ou seja, ele consumou tudo relativo à lei. Tudo que a lei exigia foi consumado na cruz. Foi satisfeito na cruz. Então, abençoados, é bom a gente ter isso em mente, entender que Jesus, claro, teve a sua importância. O seu nascimento foi o primeiro ato da salvação. Como costumamos dizer aqui, Jesus salvou o seu povo em três atos. O primeiro ato foi o seu nascimento. O segundo ato foi a sua morte e ressurreição, que nós consideramos como um ato só. E o terceiro ato foi a sua segunda vinda no ano 70. Os três atos da salvação. Nós temos esse estudo. Eu vou deixar na descrição do vídeo também um link. Quem está no YouTube pela gravação vai encontrar o link desses estudos. Tanto da escatologia consumada quanto esse que eu falei agora. Os três atos da salvação. Então, é claro que Jesus teve a sua importância. O seu nascimento foi fundamental para o plano de salvação, obviamente. E ele veio, então, cumprir a lei. Mas, pelo fato de ele ter vindo justamente para cumprir a lei, é que nós não temos mais que vê-lo segundo a carne. Porque, veja, se você for imitar Jesus segundo a carne, você vai viver debaixo da lei. Pelo menos mentalmente, no caso, né? Porque Jesus esteve ali debaixo da lei. Jesus não negou todas as práticas da lei. Veja bem, Jesus era contra a religiosidade exacerbada dos fariseus, por exemplo. Ali naquele tempo, na época da lei, havia dentre os fariseus muitos mandamentos de homens, né? Muita religiosidade exacerbada, né? E Jesus, claro, ele não dava atenção para isso. Jesus veio cumprir o que a lei exigia de fato e de verdade. E ele cumpriu tudo o que a lei exigia de fato e de verdade, mas Jesus não era adepto da religiosidade exacerbada dos escribas e fariseus, né? Mas, de todo modo, ele também não era contra todas as práticas, pelo contrário. Então, veja, se você quer seguir a Jesus segundo a carne como os católicos seguem, então você vai ter que viver como ele viveu, como judeu de fato. E não é isso, não é esse o chamado para a igreja. Então, você não tem que conhecer Jesus como nazareno. Entende? você reconhece, claro, historicamente a sua importância. Como eu acabei de falar agora há pouco, você pode reter o que é bom do que ele ensinou. Mas você não tem que vê-lo e segui-lo como homem, não mais. Porque já passou. Foi antes da cruz. Foi ainda na época da lei. E veja, você não tem que encarar Jesus mais também como Messias. Ah, irmão Cristiano, mas ele não é o Messias. Você está dizendo que Jesus... Não. Ele foi. Perceba os tempos. Ele foi o Messias. Então, você não o segue como nazareno e você não o tem mais como Messias. Para você, para mim, que já nascemos no reino, Jesus é Deus. Pegou? Ele não é nazareno e nem Messias. Ele é Deus sobre todos. Ele é o nosso Deus. Ele é tudo em todos os seus filhos. Perceberam? Então, nós temos que ter essa mente abençoada. Atualizada. Nossa mente tem que estar atualizada no tempo em que vivemos. Senão, vamos ficar como os católicos imitando Jesus na carne, os evangélicos também, em boa parte. Então, a gente vai ficar como os evangélicos, como a religião, como o cristianismo, imitando Jesus segundo a carne ou reconhecendo Jesus ainda como o Messias, sendo que ele é Deus sobre todos. Então, abençoados, vamos lá. É bom entender que não existe na Bíblia o conceito de trindade. Irmão cristiano, o que é a trindade que o sistema religioso e o cristianismo criou? Essa visão de que Deus é composto por três pessoas diferentes. Então, seriam três personalidades diferentes que juntas comporiam Deus. Só que não. A Bíblia sempre apresentou um único Deus, um único trono. Então, veja, nesse sentido de três pessoas, não existe trindade. O que nós encontramos na Bíblia, como eu falei, é uma pessoa, um ser, uma personalidade que se manifestou de formas diferentes. Percebeu a diferença? Uma coisa é você dizer que existem pessoas diferentes. Não. Existem manifestações diferentes do mesmo Deus. Tá? Então, tenha isso em mente. Quando alguém falar para você de trindade, você pensa, bom, não existe trindade, não no sentido de haver três pessoas. Existe um Deus que se manifestou de formas distintas. Então, as manifestações de Deus são um verdadeiro mistério. Tá? É o grande mistério da fé cristã. É o grande mistério da devoção a Cristo. É a manifestação de Deus como homem. E se esse mistério está oculto, ou seja, como isso se deu. Amado, veja, a Bíblia não dá detalhes, porque você observa na palavra Jesus como homem interagindo com o Pai e Espírito, sendo que eles são um só. Como se deu isso? O que significa isso? Gente, a mente humana não é capaz de compreender isso. Por isso que a mente humana tentou criar teologicamente a trindade. Amados, se vocês forem pegar as teses teológicas para explicar a trindade, é um negócio fabuloso. Eles criaram cada ideia, cada raciocínio absurdo e são teses e teses e teses apresentadas para apresentar esse absurdo, para tentar confirmar esse absurdo de que Deus são três pessoas. Não. A nossa fé não é uma fé politeísta. A nossa fé não divide Deus. O Evangelho nunca dividiu Deus. É o único Deus que se manifestou de formas diferentes. Entende? Então, veja, o grande mistério da nossa fé é isso, é a manifestação de Deus. E Paulo fala sobre isso, 1 Timóteo 3,16. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Veja, o Paulo fala que é grande o mistério. Olha só. Grande é o mistério da piedade. A piedade é a devoção, é a nossa fé, é a nossa devoção a Deus, é o nosso envolvimento com as coisas de Deus, é chamado de piedade. E Paulo fala, grande então o mistério da nossa fé. Deus foi manifestado em corpo. É um grande mistério isso. E esse Deus que se manifestou em corpo na pessoa de Jesus de Nazaré foi justificado no Espírito. Ué, irmão cristiano, Jesus precisou ser justificado? Veja bem, isso aqui não tem relação com a questão do pecado, tá? A palavra diz que Jesus em momento algum cometeu pecado. Então, não é ser justificado do pecado. Quando diz que ele foi justificado no Espírito, é uma alusão à sua aprovação como filho de Deus. Entende? Porque o Senhor se manifestou e ele se manifestou como um homem comum. Jesus era praticamente um homem comum ali em Nazaré. Tinha sua vida, sua profissão, etc. Mas ele foi declarado filho de Deus. E ele então precisou passar por uma aprovação. Percebe? Então ele foi justificado no Espírito porque ele foi aprovado como filho de Deus. Entende? Então ficou comprovado que de fato ele não era um homem comum apesar da aparência de homem comum. Se vocês observarem, por exemplo, logo no início do seu ministério, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E a palavra diz que ele foi tentado em todas as tentações possíveis. Jesus foi tentado em tudo em sua vida humana. Então ele foi aprovado. Justificado no Espírito aqui tem esse sentido. Então grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em um corpo, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Que maravilha, né? Grande é o mistério. Aquele Deus que era o Deus dos judeus, dos israelitas, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o criador de todas as coisas, se manifestou em um corpo humano. isso foi o grande e é o grande mistério da fé cristã. Não adianta criar teologias humanas de trindade ou do que quer que seja para explicar Deus. Entende? Ah, mas as pessoas ficam, ah, mas ele orou a Deus. Ah, mas Jesus, não sei o que. Amado, Deus é Deus. se as suas manifestações interagiam, glória a Deus. Se ele se manifestou em um corpo como um homem e esse homem que era o próprio Deus falava com seu pai em espírito, glória a Deus. Ele é Deus, ele faz e fez como ele quis e como tinha que ser feito. E se é grande esse mistério da piedade, se Deus não quis revelar os meandros, os detalhes desse mistério, louvado seja Deus. Porque a palavra diz que as coisas ocultas pertencem a Deus. Então, aquilo que é oculto pertence a Deus? Glória a Deus, só pertence a ele. Agora, não vou aqui criar uma teologia para explicar isso. Entende? Ele é Deus, um só Deus que se manifestou de formas distintas. E Jesus de Nazaré era Deus, só que ele era também homem. Então, é aquele conceito que nós também abraçamos aqui. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ou seja, ele era 100% ser humano com os sentimentos, as dores, o cansaço, tudo. Ele tinha tudo que um ser humano tinha. E também ele era 100% Deus. Percebe? E isso é maravilhoso, isso é glorioso, e isso é um grande mistério. é o grande mistério da piedade. Então, vejamos agora o próprio Jesus deixando claro quem ele era de fato. Jesus de Nazaré ainda, como homem. Olha só, João, capítulo 10, versículos 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, falando das ovelhas, e elas jamais perecerão. Amém. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Observe esse detalhe. Minha mão. 29. Meu pai que as deu para mim é maior que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu pai. Aí você já começa a pegar. Há uma revelação aqui, né? Há uma revelação aqui, percebeu? Ele fala da minha mão, dele como homem, e ele fala da mão do meu pai. Ninguém pode arrancar da minha mão e da mão do meu pai. Por quê? Porque é a mesma mão. Observe o 30. Eu e o pai somos um. Perceberam? Não são duas pessoas da trindade. Jesus não é a segunda pessoa da trindade. Jesus é Deus. Percebeu? só que nessa época aqui de Nazareno, ele estava manifestado como filho e como pai. Duas manifestações, não duas pessoas. Então, as manifestações estavam, por assim dizer, separadas, mas eles eram um só. O mesmo Deus manifestado de forma diferente. E essas manifestações interagiam. Isso é um grande mistério, né? Mas Jesus deixou claro, eu e o pai nós somos um. Ninguém vai arrebatar as ovelhas da minha mão e da mão do meu pai. Por quê? Porque somos um e a mesma mão. Pegou? João 14, do 7 ao 10. Observe aqui, ó. 7 e 8. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu pai. Vai observando. Olha o que Jesus está dizendo aqui, gente. Vocês conhecem o pai e vocês estão vendo ele. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o pai. Isso nos basta. Olha só, gente, a ingenuidade do Filipe. Jesus tinha acabado de dizer, vocês estão vendo o pai. E Filipe fala, Senhor, mostra-nos o pai. 9. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Gente, olha só Jesus falando. Veja, é o próprio pai falando na boca de Jesus. Por quê? Porque ele e Jesus eram uma só pessoa. Olha o que Jesus respondeu para o Filipe. Primeiro ele disse, olha, vocês estão vendo, estão me vendo. Aí Filipe não entendeu. O Senhor, mostra-nos o pai. Você fica falando do pai, mostra a ele. Aí Jesus falou, ué, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o pai. Como você pode dizer, mostra-nos o pai? Perceberam? 10. Você não crê que eu estou no pai e o pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o pai que vive em mim está realizando a sua obra. Olha só que revelação. Filipe, você quer ver o pai, cara? Você está vendo o pai, e está na tua cara falando contigo. Acorda para a vida! João 8, 56 ao 58. Abraão, Jesus falando para os judeus ali, né? Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Que interessante isso, né? Você se pergunta, mas Cristiano, como é que Abraão viu os dias de Jesus? Bom, eu diria que ele viu profeticamente. Por quê? Porque Abraão recebeu primeiro o evangelho. Não é o que a palavra diz? Que Abraão primeiro recebeu o evangelho. Ou seja, o evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Então ele viu profeticamente o dia do Senhor. Que coisa linda, né? Agora observe o 57. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Eles se escandalizaram, né? Como assim Abraão viu o seu dia? Você tem 30 anos, cara. Está dizendo que viu Abraão. Isso é um brincalhão. Olha o que Jesus respondeu. 58. Respondeu Jesus. Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. que palavra, hein? Imagina só você ouvir isso da boca do próprio Deus manifestado como homem. Eles subestimaram Jesus, né? Você não tem nem 50 anos e disse que viu Abraão, que Abraão te viu. Que história é essa? E ele falou, Abraão nem tinha nascido. Eu sou. Antes dele nascer, eu sou. Olha que palavra. Aí você se lembra lá do eu sou que se apresentou a Moisés. Moisés disse, Senhor, quem eu digo que me enviou? Diga que eu sou que te enviou. Percebeu? Aí vem Jesus aqui para os judeus e diz, antes que Abraão existisse, antes que ele nascesse, eu sou. Perceberam, então, gente, que Jesus era o próprio Deus? Muitos têm essa dúvida, porque, ah, mas Jesus orava ao Pai, ah, mas Jesus interagia com o Pai. Grande é o mistério da piedade. Perceberam? Eu não vou inventar trindade para explicar isso. Grande é o mistério da piedade. Então, vamos entender o seguinte, você não tem que separar Deus em pessoas. Nós temos que observar as manifestações de Deus e de Jesus, claro, porque Jesus teve três manifestações. Irmão Cristiano, como assim três manifestações de Jesus? Vamos lá. primeiro, ele se manifestou como homem, obviamente, como eu falei agora há pouco, foi o primeiro ato da salvação. Galatas 4, 4. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ou seja, nascido como ser humano, nasceu de mulher, nasceu como homem, nasceu como judeu, portanto, nasceu debaixo da lei. Então, foi a primeira manifestação de Jesus e, como eu disse no início, muitos o seguem até hoje ainda nessa manifestação. Muitos enxergam Jesus como Nazareno e o seguem como Nazareno e querem imitá-lo como Nazareno. Não. Essa foi a primeira. A segunda manifestação de Jesus foi Jesus Cristo ressuscitado, reinando como Messias. Então, foi Jesus judeu, cumpridor da lei, Jesus ressuscitado, que aí foi declarado, sim, como o Senhor e passou a reinar como Messias. Romanos 1, 3 e 4. Aqui no contexto, Paulo está falando do Evangelho, ele fala o Evangelho acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado filho de Deus com poder pela sua ressurreição. Dentre os mortos, foi declarado Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui em Romanos 1, 3 e 4, o apóstolo Paulo está falando das duas manifestações. Entende? de Jesus como homem que era descendente de Davi, que foi declarado filho de Deus. Inclusive, essa declaração veio daquela voz, naquele momento em que Jesus foi batizado, houve aquela manifestação e veja, daquela manifestação também, a partir dela que foi criada essa ideia de trindade, uma grande bobagem, mas naquela manifestação houve aquela voz que disse, esse é o meu filho amado de quem eu me agrado. Lembram-se disso? Assim que Jesus foi batizado. Então ele foi declarado filho de Deus e pela sua ressurreição ele se tornou Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui vocês observam a segunda manifestação. Jesus ressuscitado reinando como Messias. Então veja, após a ressurreição de Jesus, a igreja tinha o chamado de pertencer a Jesus como ressuscitado, não mais como Nazareno. Veja, isso não é só para nós hoje que já vivemos no reino, que já vivemos depois da segunda vinda. Não, a igreja primitiva já tinha o chamado de viver Jesus como já ressuscitado, como rei Messias. Romanos 7, 3 e 4, são clássicos, esses versículos aqui. Por isso, se ela se casar, aqui se referindo a mulher, que é uma metáfora da igreja, aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma alusão, então se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera, isso segundo a visão da lei, mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. 4, Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. Então veja, Cristo como homem aqui, é o primeiro marido simbolizando também a lei, porque Jesus de Nazaré, como eu falei no início, nasceu debaixo da lei, aliás, acabamos de ler isso aqui, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, ele nasceu justamente para cumprir a lei, então, o primeiro marido morreu, é isso que o apóstolo está falando aqui, fazendo uma alusão do casamento de um homem com uma mulher segundo a lei de Moisés. Então, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo. Por quê? Porque o corpo de Cristo morreu na cruz e, como sabemos, os corpos de todos os filhos de Deus, de todos os tempos, também morreram na cruz, os corpos morreram na cruz, juntamente com o corpo de Cristo. Por isso que o povo passou a estar morto para a lei e nós nascemos mortos para a lei. Agora, vejam, para pertencerem a outro. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, vocês não pertencem mais ao marido que morreu. Vocês não têm que conhecer Jesus como Nazareno mais. Olha só, gente, a igreja primitiva que estava ainda na transição, que nasceu antes da cruz ainda. Entende? Eles viveram aquela transição toda. E eles já tinham chamado de não conhecer Jesus segundo a carne. E isso para eles era muito difícil. Por quê? Porque muitos ali, inclusive, viram Jesus em seu ministério. Muitos acompanharam Jesus. Entende? Então, imagina só, você viu Jesus, ouviu sua história, sabe? Muitos, como eu disse, viram ele até cumprindo seu ministério ali. Imagina só que coisa. E você não reconhecer a segunda carne? Pois é, o chamado. É o que Paulo está falando. Jesus morreu, vocês morreram, então todos morreram para a lei, acabou, para pertencer a outro. Que outro? Aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Então, veja, o teu chamado como igreja é pertencer a Cristo depois da cruz. Aqui, a igreja primitiva estava debaixo, submetida a Cristo ressuscitado ainda como Messias. Era a segunda manifestação. Porque, veja, o reinado do Messias, o milênio, que as pessoas interpretam literalmente como mil anos e que não tem nada a ver com isso, o milênio foi aquele período de cerca de 40 anos da ressurreição de Jesus até a segunda vinda de Cristo. em nossos estudos de escatologia consumada, em nosso link, tem um estudo específico sobre o milênio para você entender a não-literalidade desse tempo e você entender que esse reinado de mil anos de Jesus, o reinado messiânico, se cumpriu no intervalo da cruz, da ressurreição e da segunda vinda. Mais uma vez eu vou dizer, não tem como explicar isso em poucas palavras em dois minutos. Você vai ter que estudar para entender isso aí. Então, o reinado messiânico, os mil anos, entre aspas, se cumpriram na transição definitiva da antiga era para a nova era que foi a era e que é a era do reino de Deus. A era que se iniciou no ano 70 com a destruição do templo de Jerusalém. Percebe? Só que a igreja primitiva viveu então na segunda manifestação de Jesus. Jesus ressuscitado, que é Deus, sempre foi, sempre será, porém, na manifestação de filho e messias. Então, veja, primeiro Deus se manifestou como homem, era o próprio Deus, você viu aquilo falando, antes que Abraão nascesse, eu sou. Então, era o próprio Deus ali, falando com eles. Esse mesmo Deus, manifestado como filho, morreu no Calvário, ressuscitou, entende? e foi para o terceiro céu em sua ascensão. Quando Jesus ascendeu aos céus após a sua ressurreição, ele iniciou o seu reino messiânico de mil anos, entre aspas, não é literal, tá? Estude para você entender. Então, foi o reino de Jesus como filho e messias. Tá? A igreja primitiva já não tinha o chamado, então, de conhecê-lo como Nazareno. Olha o que Paulo fala aos Coríntios, por exemplo, 2 Coríntios 5, do 14 ao 16. É um outro clássico, né? Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Claro, todos morreram na cruz, Jesus morreu e todos morreram com ele, todos os filhos, todos os eleitos. 15. E ele morreu por todos para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. agora o 16. De modo que, de agora em diante, a ninguém consideramos do ponto de vista humano. Pegou? Ou seja, segunda carne, em outras versões. A ninguém conhecemos segunda carne. E ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, ou seja, segunda carne, agora já não o consideramos assim. pegou? Igreja de Coríntios, não considerem Jesus como nazareno. Eu sei que há muitos que vêm aqui pregar e pregam sobre Jesus de Nazaré, só que não, o chamado de vocês é pertencerem ao outro, ao que ressuscitou. a segunda manifestação, Jesus já ressuscitado, porém ainda como filho Messias. E em terceiro lugar, Jesus assume a posição eterna de Deus sobre todos após consumar todas as coisas. isso foi na vinda do reino no ano 70. Então veja, as três manifestações de Jesus. Veja, manifestações. Tem que colocar isso na tua mente. A chave para entender isso é a palavra manifestação. Deus, um só Deus, se manifestou de três formas diferentes. e Jesus também teve as suas três manifestações. Como homem nascido de mulher, Jesus Cristo nosso Senhor ressuscitado e como Messias nesse segundo momento e em um terceiro momento a partir da vinda do reino de Deus, em terceiro lugar, Jesus assume a sua posição de Deus sobre todos. 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim que veio no ano 70. Aqui está no futuro, obviamente, porque o apóstolo Paulo está antes do ano 70 escrevendo a carta. Então eles estavam antes da segunda vinda. Aí ele fala, então virá o fim que já veio quando ele e Jesus entregaram o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Foi o que ele fez, ao destruir o templo, ele destruiu o domínio da religião. Esse domínio, autoridade e poder, o Paulo está falando do sistema religioso. Ele está falando dos judeus, da fé judaica, do templo. Então o Paulo está dizendo, olha, quando Jesus destruir tudo aquilo ali, entende? Então ele vai estar encerrando o seu trabalho messiânico. Ele vai vir como juiz sobre Jerusalém. Entende? E ele vai encerrar, então, o período messiânico. Então Paulo usa a expressão entregar o reino a Deus, o Pai. Obviamente, isso é uma força de expressão, porque como vimos aqui já bastante, inclusive, Jesus é, era, naquela época, e é e será sempre o próprio Deus. entregar o reino entregaram o reino ao Pai. Por quê? Porque nessa ocasião aqui, as manifestações estavam separadas, vamos dizer assim. As manifestações, não pessoas. Então Jesus ainda estava na função de filho e messias, que viria para salvar o seu povo e trazer o juízo sobre Israel. Entende? Então, no segundo momento, Jesus ressuscitado estava como messias, ainda como filho. Aí Paulo usa essa expressão, ele vai entregar o reino ao Pai. Na verdade, como Jesus é o Pai, o que aconteceu? Jesus assumiu a sua posição de Deus Criador sobre todas as coisas. Então, entregar o reino ao Pai é uma força de expressão. Inclusive, há pessoas que até interpretam isso aqui também de uma forma muito absurda, mas tem de tudo por aí, mas tem gente que interpreta que Jesus aqui acabou. Ah, entregou o reino ao Pai, no ano 70 acabou, não tem mais Jesus. Isso é uma loucura total, né? Porque a palavra diz, veja, não sou eu, tá? Não sou eu. É a palavra. Que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Isso está escrito na Carta aos Hebreus, capítulo 13. Então, se há palavra, não é o cristiano França, se a palavra diz que ele, Jesus, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, então, não vou dizer que Jesus acabou. O que acabou foi o seu chamado messiânico. A sua obra como filho, a sua obra como Messias acabou no ano 70. Então, ao entregar o reino ao Pai, entre aspas, na verdade, ele assumiu a sua posição de Deus, Pai, Criador para sempre. Perceberam? E quando, então, nós nascemos, já nascemos submetidos a Jesus como Deus sobre todos. Então, o terceiro momento de Jesus, que é eterno, é Deus e Pai sobre todos e para todos. Amém. Ponto final. Então, veja, o apóstolo Paulo, antes mesmo de Jesus se assentar como Deus definitivamente, ou seja, antes do término do seu período como Messias, o Paulo já declarou Jesus como sendo ele o Criador. Porque Paulo sabia quem Jesus era. Não era a segunda pessoa da trindade. Não. É o próprio Deus. Mas que estava manifestado primeiro como homem, como judeu ali, Jesus Nazaré, e depois manifestado como Messias, Jesus ressuscitado. Mas Paulo sabia. Esse Jesus que foi o Nazareno e que hoje é o nosso Senhor ressuscitado, ele é o Deus que criou tudo. Colossenses 1, 15 ao 20. Ele é a imagem do Deus invisível. Por isso que Jesus falou para Filipe, Filipe, quem vê a mim vê o Pai, porque eu sou a imagem do Pai. Eu sou ele. Se você olha para mim, você o vê. O primogênito de toda a criação. 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele quem? Jesus. Paulo está falando de Jesus. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. 17 e 18. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que a igreja é o princípio e o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha supremacia. 19 e 20. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Em Cristo toda a plenitude habita. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. De quem Paulo está falando? De Jesus. Então, abençoados, a ascensão de Jesus após a sua ressurreição iniciou o período do seu reino milenar como Messias. Então, até o ano 70 havia ainda as duas manifestações que interagiam. O mesmo Deus, o Pai, que é o Espírito, a palavra diz que Deus é Espírito, não é isso que a palavra diz? O Pai e Jesus ressuscitado como Filho e Messias. Isso até o ano 70. Por isso, inclusive, que o apóstolo Paulo faz referência de maneira separada a essas manifestações. Muitas pessoas perguntam isso. O irmão cristiano, por que Paulo fala de Jesus e do Pai algumas vezes separadamente? E ao mesmo tempo, Paulo diz que Jesus é Deus. Porque ali era o tempo em que as manifestações ainda estavam separadas. As manifestações. O mesmo Deus manifestado de formas diferentes em duas manifestações ao mesmo tempo. Isso antes da segunda vinda. Então, veja, antes do ano 70, as duas manifestações estavam em ação. Jesus como Filho, reinando como Messias, da sua ressurreição até a segunda vinda. e o Pai que é o Espírito, que é invisível, é a imagem do Deus invisível, que é Jesus. Você vê Jesus, você vê o Pai. Quando você estiver no paraíso, reinando em vida lá, com um corpo glorificado, quando você vir Jesus, você o verá e estará vendo o Pai, porque ele é o Pai. Perceberam? Então, há essa confusão. Poxa, mas Paulo se refere ao Pai. Tem hora que Paulo fala, e o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Deus era Pai da manifestação de Jesus como homem e como Messias, Cristo ressuscitado. E ele era o mesmo Deus. Grande é o mistério da piedade. Perceberam? Essa é a questão que o sistema religioso não entendeu e, com a mente natural, criando teologias humanas, tentou explicar Deus com frindade, separando Deus em pessoas distintas. Não. Ah, mas, irmão cristiano, Jesus orava ao Pai. Gente, é evidente que sim. Como falamos no início, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Quando Jesus orava ao Pai, era o homem com as suas necessidades humanas, orando ao Pai e Espírito. Qual a dificuldade de entender isso? Eram manifestações distintas e essas manifestações interagiam. Então, Jesus, como homem, ele tinha necessidades humanas. Claro que ele orava ao Pai, obviamente. Mas eles eram uma só pessoa. Mas ali, em função da questão da salvação, como Jesus precisava derramar o seu sangue, Então, ele se manifestou em carne, o próprio Deus, no ventre de Maria. Então, aquele menino nasceu, como foi a promessa lá em Isaías. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então, isso se manifestou no ventre de Maria, nasceu como homem. Foi o primeiro ato da salvação. Então, esse homem, Jesus, tinha necessidades humanas. Então, o seu aspecto 100% humano orava para o Deus Criador, o Espírito, 100% Deus. Eram as duas manifestações do mesmo Deus. Ah, irmão Cristiano, mas no batismo de Jesus houve lá aquelas manifestações. Jesus, quando foi batizado, primeiro ele foi declarado por uma voz que eles ouviram. Este é o meu filho amado de quem eu me agrado. E houve a manifestação do Espírito Santo como uma pomba que veio sobre Jesus. as pessoas dizem, está vendo ali a trindade? Não. Você só vê um Deus ali manifestando-se de formas diferentes. Eu pergunto para você, Deus é uma voz? Não. A voz simulizava a voz do Pai. Pergunto, o Espírito Santo é literalmente uma pomba? Claro que não. Era um símbolo do Espírito em Cristo. Era um símbolo do seu chamado. Era o selo de que Jesus, de fato, era o Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus manifestado como Filho. O grande mistério da piedade estava ali, gente, no batismo de Jesus. Aquele é o grande mistério. Um só Deus manifestando-se de formas diferentes. Como homem, como uma voz representando o Pai e o Espírito Santo, que também é Deus. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Entende? Então o Espírito Santo não é uma terceira pessoa que habita em nós. Não. É o próprio Deus habitando em nós. Perceberam? Então, como eu falei, vou repetir. A chave para você ter um entendimento melhor desse mistério, porque, veja, entender na plenitude, acho que nunca vamos entender, pelo menos não nessa vida terrena. Mas uma chave para você ter uma compreensão um pouco melhor disso é você trocar a palavra pessoa para manifestação. não existem três deuses ou praticamente quatro para a Igreja Católica. Não existe isso. É um só Deus, um só trono que se manifestou de maneiras diferentes. Percebe? E esse Deus hoje se manifesta em nós, porque o Espírito dele, que é ele mesmo, habita em nosso Espírito. Que coisa linda, né? Você tem o próprio Deus que criou tudo dentro de você. Esse Deus se manifestou como homem para nos livrar da morte para sempre. Então ele nasceu do ventre de Maria, ele morreu e ressuscitou, foi assunto aos céus, cumpriu o seu milênio, o seu reinado como Messias e voltou, trouxe o juízo sobre Jerusalém. Percebe? Acabou com a lei definitivamente naquela situação, destruiu os principados, as potestades ali quando aquele templo veio abaixo e Jesus então assumiu definitivamente a sua posição de Deus sobre todos. e nós já nascemos então submetidos a esse Deus maravilhoso que é Jesus que habita em nós como eu disse. Então tenha em mente isso, amados. Em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Não há separação. Jesus não está separado. Ah, Jesus está aqui à direita, literalmente à direita, né? Separado, submisso ao Pai. Não, ele foi submisso enquanto homem. A sua parte humana foi submissa ao Espírito. ponto. Só que Jesus hoje é Deus sobre todos. Eu encerro com Colossenses capítulo 2, versículo 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda, veja, toda a plenitude da divindade. Perceberam? em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então não há Deus fora de Cristo. E Cristo não está fora de Deus. Cristo é Deus. No caso, Jesus, Deus sobre todos. É esse Deus que nós servimos. É o mesmo Deus que nos amou, que se manifestou como homem, morreu e ressuscitou, para que nós tivéssemos vida eterna. Se hoje você tem a vida eterna, eu tenho e nós temos, e graças a Deus temos de fato, é porque ele fez a sobra maravilhosa. Mas foi o único Deus que se manifestou de formas diferentes. E graças a ele estamos aqui hoje para propagar essa palavra maravilhosa, falar da verdade da graça, para que o Espírito Santo liberte o coração dos demais filhos de Deus, para que eles possam também conhecer a verdade do Evangelho e não serem mais enganados com esse negócio de trindade. Ah, que Jesus ainda é um homem ensanguentado, como eles colocam nessas imagens de trindade. A trindade é retratada assim, há um velhinho, como eu falei, no meio, com a barba branca, aí tem um rapaz ensanguentado do lado, sofrendo, e o Espírito Santo é uma pombinha voando, aí alguns colocam Maria, não, não tem nada disso. Nós servimos a um único Deus. A nossa fé não é politeísta, a nossa fé é de um único Deus. Por isso, Paulo disse aos Efésios, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ponto final. Glórias ao Eterno por isso. Graças a Deus. Legenda por Sônia Ruberti